O Chacoalho da Sanfona 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 Falivai, falivei, falivei E a casa balança, mas não cai, eu vou sacudir nesse bailão E a ginga da mina é mole não, e o fole vai, o fole vai, o fole vai E a casa balança, mas não cai, eu vou sacudir mais um pouquinho Vai na ginga do sossegadinho O chacoaio da sanfona, o fole vai, o fole vem Eu não faço dançador, o fole vai, eu vou também O chacoaio da sanfona, o fole vai, o fole vem E o que tomou da sala e hoje não tem pra ninguém E o que tomou da sala e hoje não tem pra ninguém